Olá pessoal, vamos ver mais um vídeo, esse é um vídeo que todo mundo queria ver, mas estamos aí para isso, uma criança, resumada hoje, olha só o crânio, como é um recém-nascido, praticamente é só um papelzinho, as mãozinhas estão para dentro do... Olha, o crânio ficou bem fininho mesmo, o cabelinho está aqui, as mãozinhas estão aqui para dentro, os ossinhos, costela, são bem fininhos mesmo, as mãozinhas estão aqui, Olha só, do hospital, com os ossinhos dos braços, com as perninhas, como é um recém-nascido, é bem frágil os ossos, bem fininho mesmo, Mas é isso, costelas Então é isso galera